Com a pandemia, muitos professores passaram a temer o risco da evasão e do baixo índice de alfabetização, já que os alunos não estavam indo à escola. Por isso, a Escola Municipal Presidente Médici criou um projeto que aproxima pais, alunos e também os professores. Confira na reportagem da Carol Beguelini. As aulas nas redes públicas e privadas em Três Lagoas estão suspensas desde março deste ano por conta da pandemia do novo coronavírus. De lá para cá, crianças e adolescentes estão tendo aula online. De um lado, ficam os professores, fornecendo conteúdo didático, tarefas e provas. Do outro, ficam os pais, os mediadores, que fiscalizam os filhos e são as pontes entre a escola e o aluno. Um verdadeiro desafio para todas as partes nesta história. Foi por isso que nasceu o projeto Este Não É Um Ano Perdido, na Escola Municipal Presidente Médici. É o que explica a coordenadora Vivian Rosa. E a gente percebe, assim, pelos vídeos, o depoimento das mães, o quanto o resultado foi positivo nesse sentido, né? Então, hoje, nós tivemos a iniciativa de colocar esse projeto, de compartilhar esse projeto para atingir aquelas famílias que tiveram mais dificuldade, que tiveram mais fragilidade para desenvolver esse papel, né? Durante a pandemia, cenários como este são comuns. As salas estão vazias, mas a aprendizagem não para, graças à cooperação entre pais e profissionais da educação. E na Escola Presidente Médici, um projeto ajuda os alunos durante este período. Todo esse processo só veio se concretizar com resultados positivos devido à parceria da família. Desde o início, a família tem abraçado toda essa situação e tem se colocado como parceira da escola, sendo os mediadores de todo esse processo. Então, a escola, ela elabora todo o material, os professores realizam as explicações e os pais são os mediadores do tempo da criança, porque a aprendizagem, ela acontece em qualquer contexto. Então, não é porque a criança não está na escola que a aprendizagem, ela não tem sido evidenciada. Sem o giz e a lousa à disposição, o recurso encontrado foi a tecnologia. Com o envio diário de vídeos, mensagens de textos e áudios, os professores lecionam para os seus alunos. Uma das adaptações que a escola precisou intensificar foi o uso da tecnologia. Então, desde o início, a equipe pedagógica, professores de direção, todos nós precisamos intensificar o uso das tecnologias para poder estar realizando o trabalho pedagógico. Então, os professores gravam, desde o início, vídeos explicando o conteúdo das atividades que são enviadas para esses alunos, fazem o auxílio no privado do WhatsApp e, assim, esse processo, ele tem sido evidenciado como resultados positivos. E a tecnologia tem, de fato, sido essencial entre professores e alunos. Na casa da Raíra, o filho dela utiliza as ferramentas a seu favor todo o tempo. Uma coisa que eu tenho a meu favor, que eu creio que serve até como dica, é o uso da tecnologia. Como as nossas crianças, hoje em dia, ficam bastante tempo no celular, tablet e tudo mais. Isso se tornou uma ferramenta para mim, para que eu incentivasse cada vez mais a leitura dele. Porque tudo ele lembrava, os joguinhos dele, ele está com dificuldade, ele tenta ler, ele tenta sanar as dificuldades dele. Assim como os livros que a professora encaminha, eu faço questão de encaminhar para o meu filho, ou de deixar de uma forma facilitada para que ele possa acessar e ler esses livros ou essas atividades que sejam. Este não é um ano perdido, e não será. Prova disso são as crianças que evoluíram na escrita e leitura com o processo de alfabetização em 2020. Então a gente percebe, crianças que não sabiam ler e escrever, ao final do processo, estão lendo. Então assim, deu certo, a gente percebe que foi um trabalho em conjunto, mas que nada adiantaria se as mães não se dedicassem, fizessem todo esse trabalho. Na lista desses alunos, está o Wagner. Hoje meu filho lê de tudo, lê frases, lê livros. É lógico que é de acordo com a idade dele, mas tudo hoje ele se motiva a querer ler. O ano letivo de 2020 não terminou. As aulas continuam remotas. Já o formato das aulas para 2021 segue indeterminado. As redes municipal, estadual e particular ainda não definiram se retornarão presencialmente ou à distância.